Gerson, da onde você tá vindo que veio parar aqui em Florianópolis pra correr? Que prova? Conta um pouquinho pra nós. Tô vindo de Manaus, Amazonas, né? E vim aqui pra correr 10KF. 10KF. De Manaus, quantas horinhas aí deu, né? De Manaus, São Paulo, 3 horas e 20, Campinas. E Campinas, Floripa, 1 hora. Ainda bem que tem voo, né? 4 horas e 20, né? Máximo 6 horas que tem aquela conexão. A gente tem que entender um pouquinho como que a corrida entrou na sua vida, como foi esse projeto de dar o primeiro passo. A corrida toda a minha vida é quando eu me vi meio ruimzão, gorda, sedentário e tal. E quando eu fiquei 3 dias acalmado e... Ficou problema na coluna. Eu falei, só o exército. Mexe, rapaz. Tô se pôr com os olhos. Não consegui nem levantar da cama. Pronto. Feito que eu não contava. Ficavam torno de 90 a 110 por. Eu disse, não, só eu vou procurar uma melhora aqui. Comecei a procurar tratamento, trolo, psiquista, cardiologista. Fazer um checado e foi quando melhorou. Isso aconteceu em 2019. 2019. Com um alerta. Com um alerta. Com um alerta. Alerta vermelho. Nada mais. Aí eu comecei a sair do sidentarismo. Depois que eu fui convidado pra correr, já em 2022, fui correr a primeira corrida. A primeira corrida... Foi a corrida da Polícia Militar lá em Manaus. Foi a corrida da Tiradentes. Sim. Foi 25 quilombros. 27,50. Já tinha com meio gordinho, mas já veio recuperando. Aí tomei gosto. Foi pelas comidas. Foi. E hoje em que idade? Quando eu comecei, eu tava com... Resolvi 20... 60 anos. É... Não, não. Em 2022, eu tava com 60 anos correto. Eu vi 20 anos, eu tava com 60 anos. Eu tava com 60 anos. Eu tava com 60 anos, quando eu comecei a correr. 5 quilômetros. E hoje a gente já tá correndo 10? 10. Estudos maiores. Estudos maiores. Estudos maiores. Treinamento geralmente... As planilhas eram 15, 16, até 17. E os tempos, como é que estão? Os tempos... 5 quilômetros, eu tô em torno de 19, 20. E eu, os 10, em torno de 49, 50. Que negócio, né? Por aí. Que incrível. E hoje, olhando toda essa transformação em pouco tempo, eu acredito que não foi fácil também, né? É um processo. se você pudesse encontrar o Gerson lá, antes do alerta do médico, há anos atrás, qual que seria, e hoje com a sua experiência e com essa vivência, qual seria o conselho que você diria pra aquele Gerson antes dos sinais vermelhos? O conselho que eu dou aquele gesto lá atrás, que... que... é assim, lá atrás, do jeito que eu tô hoje, lá atrás eu tava com 60 anos ruim. Hoje eu tô com 61 anos, com idade de 53. então eu tava com um conselho pro Gerson, que era pra ele não ficar preparado de fazer esse treinamento físico. Musculação, uma caminhada, não ficar de nada no tempo. Hoje é verdadeiro um leão. Um leão. Acordou o leão. Um leão. Acordou um leão que tava na jaula, né? Exatamente. Porque a minha memória muscular, né? Nem sempre fica sedentado. Você dá uma relaxada, aí as coisas vão piorando. Elas vão indo e você nem percebe, etc. E essa é a essência. Quando a gente fala leões, andando com leões, é pra justamente isso. Acordar esse leão, essa leoa, que está dentro da gente, que às vezes está na jaula. E eu falo, o leão dentro de uma jaula, ele não tem identidade. Ele não tem mais aquela vontade que ele tem quando ele tá na célula. Então, hoje podemos dizer que soltamos soltamos o leão aí, buscando a sua melhor versão. Saúde, qualidade de vida. melhorou dentro. Saúde, em primeiro lugar. Quando a gente tá bem por fora, o coração ele tá tinindo por dentro. Então, essa foi a coisa que eu fui buscar, né? Buscar. E eu, quando a gente tá bem por fora, quando a gente tá bem por fora, quando a gente tá quase mesmo. Eu sou hipertensa, tomo remédio pra hipertensão. Então, até isso, normalizou tudo. Devido treinamento físico, corrida, e... o que foi? Treino. Foi treino. Se hoje pudesse dar uma dica pra quem não começou, pra quem aí às vezes tá até desistindo, qual que seria a sua mensagem pra essas pessoas? Mensagem pro mundo. Se essa mensagem pudesse atingir o mundo inteiro, o que você falaria? Olha, o que eu falaria pra essas pessoas que, é... não se deixa levar, é... não se deixa levar com o tempo e nem ficar sedentário. Procura fazer alguma atividade física, uma caminhada, não precisa começar a correr de uma hora pra outra. Procura fazer exame médico, procura um bom médico, nutricionista, e depois, antes de começar a correr, tem que fazer vários exames médicos, pra adequar o seu treinamento, pra que as pessoas melhorem cada dia mais a sua qualidade de vida. Então, esse é o conteúdo que eu estou dando pra vocês. Melhorar a qualidade de vida. Fico feliz. Muito obrigado pelo carinho. Valeu a pena entrar pro time de Leões? Vale a pena? Valeu muito a pena. Esse time aqui... E agora conhecendo presencialmente. Presencialmente, agora que... Agora que eu vou trazer mais... Eu vou trazer um leãozinho pra você tornar um leão, um herói. Muito bom. Muito obrigado e parabéns. Parabéns por tomar essa decisão de buscar saúde. Parabéns por tomar essa decisão de buscar vida, que é a E6. E essa corrida é pra isso, é pra celebrar a vida. Então... É... A gente está muito feliz com a sua presença e a sua presença. Exatamente. Obrigado. 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 Obrigado.